Uma mulher de 39 anos morreu depois de ser atropelada por um ônibus ontem à noite no bairro Santa Bárbara, em Rio Preto. Repórter Melissa Alcântara está ao vivo e tem os detalhes pra gente. Mel, bom dia pra você. Conta pra gente como que foi esse acidente. Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, o marido da vítima pilotava a moto e ele seguia ali pela rua, parecida do tabuado. Quando chegou até o cruzamento com a avenida Hernani Pires Domingues, o trânsito parou e ele então precisou frear a moto pra evitar uma colisão. Nesse momento que aconteceu, eles acabaram caindo ao chão e foi quando vinha um ônibus no mesmo sentido e acabou atropelando essa vítima. A mulher chegou a ser socorrida e levada para a UPA aqui da Zona Norte, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O corpo de Tatiana Vieira da Silva vai ser enterrado em Badibacite e o horário ainda não foi disponibilizado. E por meio de nota, a circular Santa Luzia informou que lamenta profundamente o que aconteceu e que vai apurar todas as causas, tudo direitinho o que se passou nesse acidente. Jéssica. É infelizmente mais uma tragédia na nossa região, né Mel? Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.